E aí galera, beleza? Galera, não tô acreditando no jogo que eu acabei de achar, galera. Esse jogo aqui nada mais é do que o Tony of Pro Skate em HD, galera. Ah, pô, mas tá escrito aí, mano. Que daí? Galera, esse jogo aqui é um jogo do PS1, galera, que foi todo remasterizado. Quem lembra, quem jogou na época, eu joguei na época do PS1, mano, e joguei também esse jogo no Nintendo 64 também, galera. E saiu a versão para Dream Quest também, Nintendo GameCube. Esse jogo aqui, pô, ele tá demais, velho. Já deixa o like aqui no início do vídeo, beleza, galera? E no final eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. Galera, esse jogo aqui tá muito lindo, galera. Tá muito lindo mesmo, sem brincadeira nenhuma. Eu joguei naquela época. Esse jogo você pode comprar na PSN, galera. O Tony of Pro Skate em HD, velho. Pelo amor de Deus. Esse jogo já era viciante. Vambora, galera. Vambora. O que que tá carregando aí? Não. O que que tá, não? Beleza. Já era viciante na época. Imagine agora, galera. Aqui você pode ver o próprio Tony ali, ó. Entendeu? Eu vou colocar... Vou deixar o Tony mesmo. Eu sempre joguei com ele. Galera, esse aqui é o gráfico antigo. Só que muito bem trabalhado, cara. Muito bem trabalhado mesmo. Eu vou botar... Vou botar aqui uma... Esse primeiro cenário aqui mesmo. Beleza? Esse primeiro cenário aqui. Load time achei até super rápido. Na época do PS1 demorava muito mais pra carregar. E esse jogo tá muito diferente. Olha o cenário, velho. Pô, meu irmão. Fazendo uma manovrinha de leve. Puxou pra cá. Pra lá. Ow! Aí. Segura. Equilíbrio. Eu praticamente sem jogar esse jogo aqui todinho, galera. Porque eu joguei muito esse jogo aqui no PS1, galera. Joguei muito. Esse jogo aqui é mal, velho. Sinceramente, quando saiu esse primeiro jogo aqui, cara. Eu achei que uma segunda versão nunca ficaria melhor do que a primeira. Pelo contrário, mano. A segunda... Nossa, acabei me machucando. A segunda saiu demais, mano. Pulei a parada ali. Recebi e ponto. Beleza? Vamos lá. Manoal, pega pra você. Equilíbrio, equilíbrio. Ai, caramba. Quanto mais tempo vocês ficarem nessa grade aí, cara, mais você... Mais leva pra pão, beleza? Fazer algumas manovrinhas que tiveram. Ai. Ô, ô, ô. Nossa, tive um desempenho muito ruim. Vamos lá. Pegar mais velocidade. Pegar mais velocidade. Peguei uma letra. Essas letras aí, elas... É... Essas missões, entendeu? Como se fossem as missões. Nossa. Quase que eu canto. Pegar um pouco de manobra aqui. Eu não vou completar as missões, não, galera. Eu vou só mostrar com as manobras. Ai. Que finalizar bonito. Eu completei... 3 de 8, galera. Entendeu? Eu vou tentar pegar algumas coisas pra vocês verem aqui. É simples, galera. No... Durante o cenário aí... Olha o cenário. Tem algumas coisas espalhadas. Tá lá no peixe. Tem algumas coisas que vocês podem coletar aí. Entendeu? Tem outras missões, claro. Pode fazer por parte. Pode primeiro pegar as letras. Dá pra subir naquela gaiola lá. Cara, eu tô meio embabacado com o cenário, cara. Porque quem jogou isso aqui na época? Vê esse jogo ali trabalhar com o cenário. Vê esse jogo ali trabalhar com o cenário. É difícil tirar o queixo. É difícil tirar o queixo. É difícil tirar o queixo. Nossa, cara. Viu o tome que eu tomei? Vocês notaram isso? Fazer algumas manobras espalhadas aqui. Pá. Aqui que é bom de fazer manobra. Aquele CDzinho que vocês viram ali, galera, é pra desbloquear algumas músicas. Época do PC-21, galera. Quando saiu, teve até alguns personagens secretos. Que era o Wolverine, o Homem-Aranha. E dava pra você jogar com ele. Tipo, era muito da hora, mané. Cara, quando eu vi esse jogo, eu falei... Pô, mano. Quero jogar esse game aqui, mano. Nossa. Tem que jogar esse jogo aqui, mano. Esse jogo aqui é muito bonito, cara. Ficou muito bacana, cara. A remasterização... Geralmente, a remasterização me impressiona. Mas esse jogo... Ele, por ter texturas super simples... Tipo, joguinho meio fraco, entendeu? Matéria de memória, essas situações, né? Esse jogo aqui, ó. E o negócio ali... E o que é decorebo, galera? Tipo, tem algumas partes ali. Skate. Ai, perdi o equilíbrio. Ali você tem que manter os analógicos ali, entendeu? Nossa, acabou o tempo. Acabou o tempo. O truque pra poder fazer, galera... Vou abrir o mapa aqui pra vocês verem o lance, entendeu? Vou dar uma release aqui. Pra vocês entenderem. O truque pra poder fazer uma pontuação master aqui... É o seguinte... É você ter um... É você ter um... É você ter um... Aqui, ó. Aqui tem a localização das letras. Letra K tá ali. Letra A, letra T. Então vocês tem que fazer... Tentar formar um trajeto pra... Porque você tem um curto período de tempo. Pra completar esse objetivo do skate, entendeu? Você completou isso, beleza. Você precisa mais completar mais nessa fase. Você pode completar... Hoje... Isso aqui. Está com o máximo. Nossa, mano... Nossa, velho. Escorreguei feia agora. Aqui tem um... Aqui tem um truque pra poder. Ah, lindo. Nossa, olha o botão. Eu ia apertar pra tirar o carro. Nossa, cai feio. Nossa, eu soltei, mano. Agora foi mole. Isso aqui é uma questão de você jogar pra poder decorar o trajeto, galera. Pra poder fazer essa pontuação total no primeiro assim. Cadê? Aqui no skate. Vai, velho. Nossa, velho. Um trajeto só já dá pra pegar. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, peguei o carro lá. Pegou o carro. Ele foi lá da horda. O outro é o problema de cá. O que eu lembro onde já tá? Ah, tá lá o E. Faltou só uma letra agora, galera. Faltou uma letra agora, galera. Deixa eu ver onde ela tá. Eu quase peguei todas. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar as letras e depois ir pegando os outros objetivos. Deixa eu ver. Level Select. Vamos escolher outra fase só pra mostrar aqui. Pô, o cenário ficou muito bacana. Redes remoderaram tudo, galera. Eu vou tá trazendo um vídeo desse jogo do PlayStation 1, entendeu? Aí vocês vão poder... A escola ficou bacana, hein? Eu não sei se tem cenários novos, entendeu? Cara, eu queria trazer muito esse jogo pra vocês verem, galera. Ficou muito da hora. Ainda mais quem é veterano, hein? Que jogou na época do PlayStation 1, entendeu? Vai ficar maluco quando vê esse jogo aqui, cara. Ó, na maioria... O que acontece? É que eu tenho que liberar todas essas missões aqui pra próximo estágio, entendeu? Vou dar mais uma jogada aqui. Eu vou tentar pegar as letras agora. Vou tentar, galera. Vou tentar pegar aqui as letras agora pra ver se dá certo agora. Pô, muito da hora o jogo, velho. Pô, o cenário é tudo em HD, ó. Aí, deixa eu ver a letra ali, viu, cara? Tem alguma coisa ali, ó. Nossa, escorreguei. Deixa eu ver aqui. A letra que faltou era T. Ah, T tá bem ao centro, mano. Às vezes é bom você parar, galera. E dar um observado. Nossa! Esse jogo sempre foi assim mesmo, galera. Sempre você cai à torre, entendeu? Pra você emendar um combo no outro. Você vai me andar um combo no outro. Nossa! Nossa, aquela quina viva ali deve ter machucado, hein. Eu tenho que treinar mais, galera. É, galera. Eu não tenho como. Eu tenho que treinar mais. Eu só queria mostrar. Fiquei tão empolgado que eu esqueci de dar uma treinada, né. Esse jogo é muito massa, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui já vale ponto, ó. Quanto mais tempo eu ficar ali... Eu já preciso fazer uma manobra aqui. Aqui é uma manobra especial. Tá vendo como é que é uma manobra especial. Especial é uma manobra muito complicada. Uou! Essa queda ali eu não vou fazer com aquela queda não, galera. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês acharam interessante o jogo, eu acho que esse jogo vai interessar mais pra quem jogou... Jogou a antiga versão do Playstation 1, entendeu? Esse jogo aqui me lembrou um pouco o jogo que eu joguei recentemente agora, que é o Skate 3. Mas esse jogo aqui eu achei até melhor do que o Skate 3, galera. É um jogo que é mais antigo, mas a fórmula funciona até hoje. Então, galera, gostou? Like no vídeo, comenta. Não gostou? Só comenta o que vocês acharam. Querem testar o jogo? Só vocês procurarem na PSN. Eu não sei se tem pra Xbox, galera. Eu tô jogando a versão do PS3. Então, tamo junto e misturado. Falou, galera. Fui! Fui! Fui!